O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não ia votar nela? Mas não tem problema, eu não posso ser contra os meus princípios. Mas não é que se eu for princípio você tá no jogo. Mas independente do jogo, esse sou eu. É, foi minha palavra, eu falei pra ela que eu ia proteger a garota, ela me dói. Até onde desce, chegou uma hora que não dá mais. Não, mas aí tudo bem, que seja eu ou ela. Porra, eu vou me dar uma resposta a minha. Eu tinha uma opção ali, eu me chamei. Não seria justo. Seria justo comigo, eu não estaria tranquilo. Eu falei pra cima do Rodrigo, velho. Porra, não estaria tranquilo. Foi interpretado alguém que eu falei que protegeria. Não estaria tranquilo. Ela se aqui na gaveta, ela fez a... Ah, galera, vamos tirar uma porrada, meu irmão. Fazer o quê? Se eu sair daqui dessa porta aqui na quinta, eu vou sair tranquilo. Assim, óbvio que, pô, nunca estive tão perto de chegar a um milhão, mas... É isso, irmão. Você tá mantendo fiel a tudo que você acha que é certo e é coerente na coisa que você fala e as suas atitudes. E é coerente até o final, irmão. E isso... E ganha a cara a tapa, assim, entendeu? Ganha a cara a tapa, assim. Mas tudo bem, tá tranquilo, irmão. É muito bom. A cara é o seguinte, irmão. Eu vou ter uma pessoa, tá bom? Eu vou curtir ela do jeito que tem que curtir. Claro, claro. O melhor. Do melhor. Melhor. Então, uma coisa que eu não concordei foi a hora que falou que eu quero me fazer de coitado. Essa é a minha história, a minha vida. Eu vou fazer o quê? Se eu me expus dessa forma, foi porque eu quis. Eu quis falar com pessoas que eu me sentia à vontade de me falar. Eu não tenho problema nenhum. Olha lá, você vai para cima. Espero poder voltar. Se caso não voltar, fica tranquilo. Mas espero poder voltar para sentar do lado de cada uma das pessoas que eu acho que eu posso... Gabi, Gabi, Gabi. Não, nego, vota em você. Acabou o grupo, você foi embora. Acabou. Quero ver nego trabalhando aqui. Eu não fico aqui não, porque semana que vem eu estou indo embora. Eu não vou fazer levantar uma palha aqui justamente para poder ir embora. Quero ver. Nego, vai, vota em você. Vai acabar o grupo. Acabou. Quero ver o que é a gente. Valeu, pessoal. Mas o voto, o grupo é como um todo, o nosso grupo é um grupo como um todo. Eu estou falando das pessoas que votam em você, eu não sabia nem quem estava votando. Porque ele vai votar em uma pessoa como você e está fazendo suicídio para o grupo. Entendeu? Aí quero ver essas pessoas se matando de trabalhar. Porque eu, semana que vem, eu estou vazando também. Se Deus quiser e o público me ouvir, como eu falei hoje, que eu quero sair, semana que vem eu estou vazando. Agora eu quero ver. Quem que vai sofrer e lavando as coisas penando igual bicho? Gabi? Gabizinha? Peço desculpa. Ela sabia, eu sabia. Essa porra é mais sábia do que a gente imagina. E é isso, eu peço desculpa por ter escolhido a você. Mentalizar mais, você sabe por quê? Porque a Bíblia acabou de falar pra gente. Aqui está duas pessoas que agiram certo nesse meio, entendeu? Então você pode ir com qualquer um aqui que eu falo que você voltava. Qualquer um. Qualquer um que está aqui. Fica falando pra ela. Você vai ficar. Aí chega pro Rodrigo, aí eu também vou ficar. Não falei pra ele que ele fica, não. Acho que tu não falou, pô. Não falei não. Paulo, seu p***, eu não falei não. É, Paulo, seu p***, eu não falei. Eu não vou entrar na tua, não. Eu não falei. Eu falei que eu queria sair. Você não tem palavra na sua boca. Eu não vou discutir o tio. Tchau, 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 tchau. Ah, garoto, se liga. Se liga. Se liga. Como é que é? Como é que é? Tchau, não xinga mais. Só maluca. É só mãe. Tá? Gente, não mentira. Não, não é possível, Angelina. Porque quando você não fala, você não está bêbada a um dos outros. Mas você não está bêbada hoje. Não faz isso. Não é lógico. Botou os dois, irmão. Botou os meus dois amigos na p*** da roça, essa garota aí. Eu não. Não, quem votou foram as pessoas da casa, meu bem. Você botou os dois. Quem votou foram as pessoas da casa. Meu voto não foi para nenhum dos dois, tá? A gente já quer envolver outras pessoas para discutir o tio. Ué, mas foi eu que votei nele? Não foi, meu amor. Vai, vai. Ué, é muito ruim, né, garota. Não foi, não, viu? Não foi eu que votei nele, não. Sabia? Para, gente. Tu tinha que ter ficado mais uns 20 dias naquela p***. Não, eu não tinha nem que entrar. Olha pra mim, né? O seu modelo não está aqui, não. Não, não. Não, eu acho que eu vou xingar a mãe dela. Não, eu não acho que eu vou xingar a mãe dela. Por favor, o que é que a tinta quinta-feira? Claro que eu tenho pena. Com o Thiago, não. Por favor, com ele, não.